Foi realizado na manhã dessa quarta-feira um treinamento por meio de um simulado de evacuação em unidades hospitalares nos vales do Mucuri, Jequitonha. Trata-se da operação Rota de Emergência. Em Teoflotone, os trabalhos foram realizados no Hospital Santa Rosália. O tenente Laureano Campos, ele participou dessa ação e vai contar pra gente aqui. Põe ele pra falar, IDS. Nós fazemos previamente uma reunião com a equipe de brigada do hospital. Onde a gente trata as áreas onde a gente vai evacuar. E aí, posteriormente, a gente faz a evacuação do público da edificação com segurança, é claro. Faz o acionamento através aqui do 193. Nós deslocamos aí. Com isso aí, a gente vai mesurar o tempo do deslocamento do hospital e o tempo que essa população desse hospital ou dessa unidade hospitalar vai demorar pra sair da edificação com segurança. Ela visa o treinamento do funcionário para, numa situação de emergência, eles saibam como agir, como retirar, onde vai ser, por exemplo, um ponto de encontro, onde essa população do hospital vai se encontrar, como que vai ser feita a retirada dos pacientes, por onde esses pacientes devem sair, mostrando aí também as rotas de fuga da unidade hospitalar. Então, uma série de fatores que vão ser observados e que apontamentos que serão feitos para uma possível correção de falhas é nesse simulado que a gente faz esses apontamentos para uma possível correção no futuro. Isso é um dos simulados. E a gente, num segundo momento, nós devemos fazer mais simulados, não só no Hospital Santa Rosária, mas em outras unidades hospitalares e outras edificações. Não, e o treinamento preventivo, né? Ajuda demais, ajuda demais.